Olá, pessoal! Mais um vídeo no canal Vene Casagrande. E aí, ó, é... O tripé tá de volta. Eu falei pra vocês que o último vídeo o tripé tinha quebrado, mas eu ia à loja consertar. Tá vendo? Ângulo bacana pra vocês pararem de reclamar e enchiar. E com razão, vocês estavam certos. Mas o canal Vene Casagrande é estrutura demais. E no vídeo de agora, no vídeo do Sextou, temos informação sobre o estádio próprio do Flamengo, tem uma atualização bacana. Tem também declaração do Bruno Spindy. Eu concordo com tudo que ele falou. A gente vai falar que declaração foi essa. O diretor, ao lado do Marcos Braz, deu entrevista coletiva após a coletiva do Carlinhos, que foi apresentado de maneira oficial à imprensa. Tem também o número da camisa que o Carlinhos vai utilizar. Vocês que gostam de saber o número de camisa, a gente vai falar. E tem jogador de volta ao Flamengo. Tchan, 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 tchan. Quem será? Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, galera, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, darem o like no vídeo, ativarem a notificação, compartilharem o vídeo com os amigos, com as amigas. E assim, o canal Vene Casagrande voar cada vez mais, tal como o Flamengo, nesse começo de temporada. Se quiser colaborar de maneira financeira, tem o Pix aí na descrição. Para quem quer casa de apostas, você já sabe, né? É a KTO, Campeonato Brasileiro. Vai começar. Lá você vai encontrar as melhores odds, os melhores mercados, tudo o que você precisa para fazer aquela fezinha, aquela aposta e o melhor. Com código promocional, o link está aí na descrição. Vamos para as informações? Vou começar falando de estádio próprio, galera. Por quê? Lauro Jardim, colunista do jornal O Globo, ele subiu uma matéria aí muito interessante e eu confirmei. De fato, procede. Ele diz o seguinte. Numa reunião que acabou, há pouco mesmo, com Eduardo Paes e com o deputado Pedro Paulo, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e seu vice-presidente-geral, Rodrigo Dunsch, receberam oficialmente o apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro para a construção de um estádio do Clube, no gasômetro, na zona portuária da cidade. As conversas com o prefeito e o deputado incluíram aprovação e eventual transferência do potencial construtivo da sede social da Gávea, fator que deve ajudar a concretização do projeto do novo estádio. O potencial construtivo se refere à quantidade de construção permitida em um terreno de sua propriedade. Esta medida é utilizada para controlar o crescimento urbano de acordo com o plano diretor de cada cidade. Beleza, uma etapa foi superada. Falta outra, a financeira, que ainda está encrencada. O Flamengo negocia com a Caixa e o estádio. O clube quer erguê-lo no terreno do banco. Várias reuniões têm sido realizadas, mas, por enquanto, sem qualquer chance de fechar um acordo. Motivo? Divergências ainda grandes entre as avaliações que as partes fizeram da propriedade. Bom, galera, a gente pode olhar o copo meio cheio e meio vazio, como diz a própria matéria aí. Acho que o copo meio vazio, a questão financeira ainda está pesando, embora o Flamengo tenha condições, tenha receita, tenha caixa para fazer a compra do terreno, mas, obviamente, não é porque você tem dinheiro que você vai sair gastando à toa. Não é assim que se faz. Não é assim que se faz. E o Flamengo está agindo de maneira correta, na minha opinião. Copo meio cheio. Pelo visto. E eu já venho falando isso aqui, que era o meu sentimento. Essa história de estádio próprio vai sair do papel. Vai demorar? É claro, não é da noite para o dia, nem do dia para a noite. Mas, ao menos, Rodolfo Landim, atual presidente do Flamengo, e o seu vice, Rodrigo Dush, estão se movimentando bastante para fazer com que esse projeto saia do papel. Ah, mas está fazendo por ser ano político. Não sei, nem quero saber. Eu, como torcedor do Flamengo, e até mesmo como jornalista que acompanha o dia a dia do clube, torço para que o Flamengo tenha logo o seu estádio próprio. Só falta isso para esse clube enorme. Esse clube é enorme. E ele não pode não ter um estádio próprio. É a minha opinião. É óbvio. Tem que ter um estádio próprio para chamar de seu. E um estádio do seu tamanho. Enorme. Grande. Para tentar aguentar a força da torcida rubro-negra. E eu acho que agora esse projeto vai sair do papel. Mudando de assunto, hoje teve entrevista coletiva do Carlinhos. Vai usar o número 22 no Flamengo, tá bom? Fica aí a curiosidade para quem gosta de saber de número. E após a entrevista do Carlinhos, que foi boa, ele foi sincero, falou que Nova Iguaçu é passado, que o pai dele falou para ele assim, cara, você vai jogar no time do Zico. Isso é sensacional, tá? Só para vocês terem noção do que é o Zico, o que representa o Zico. Óbvio, vocês têm noção, mas não custa nada a gente lembrar. E após a coletiva do Carlinhos, como de praxe, Marcos Braz e Bruno Spindle falaram com a imprensa. Em uma dessas declarações, o Bruno Spindle pediu a palavra e ele falou o seguinte, desculpa se eu for redundante. São cerca de 80 jogos no ano. É humanamente possível para qualquer atleta jogar 80 jogos no seu mais alto nível de rendimento. Quissá sem se lesionar. Se você, ao colocar nos 80 jogos, o risco de um atleta se lesionar é enorme. Com todos os recursos que o Marcos Braz colocou, é o que vai ser em relação ao calendário. O Flamengo criou um elenco robusto para disputar todas as competições. Você tem clube com folha salarial similares ou até maiores em relação ao do Flamengo. Não é só o recurso financeiro que traz a competitividade, mas é um indicador. Você tem os nove jogos da Copa América em que o Flamengo vai ser desfalcado. Essa escolha de priorizar a Copa do Brasil, que fez, quem fez foi a CBF, acho que a CBF fez uma escolha comercial. Ela deve lucrar 200, 300 milhões. É uma dedução do ponto de vista esportivo. Não faz sentido você tirar todos os atletas de seleção, que devem ser 40 no brasileiro, e desprestigiar o campeonato. É a última vez que vamos tocar nesse assunto antes de o campeonato começar. Mas a CBF rompeu um princípio que ela tinha da isonomia quando fez essa escolha. O campeonato brasileiro não tem isonomia esportiva. Ele é mais difícil e desequilibrado para os clubes que têm atletas convocados. Gente, com todo respeito, o Bruno Spindle está coberto de razão. E esse assunto mostra como o futebol brasileiro ele é. Não é nada unido, muito pelo contrário. Por que todos os clubes, todos os clubes da Série A, por que eles não reclamaram? Foram apenas alguns que foram a CBF pedir a paralisação do campeonato brasileiro durante a Copa América. Vocês sabem por quê? Ninguém fala, mas eu vou falar. Porque o time que não vai ter nenhum convocado quer tirar proveito do Flamengo, por exemplo, que vai ter meio time titular convocado para a seleção de Copa América. É por isso. É um olhando para o seu próprio nariz, para o seu próprio umbigo. Ninguém está afim de valorizar ou melhorar o produto futebol brasileiro. Os clubes, ou melhor, quem representa esses clubes, eles só querem tirar proveito da situação. E é isso. Se a gente for parar e analisar, olha quantos clubes foram lá na CBF reclamar, pedir a paralisação do brasileiro durante a Copa América? Alguns. Alguns. Aqui no Rio de Janeiro, vários foram. Confesso que eu não lembro se foram os quatro grandes. Mas eu sei que Flamengo, Vasco e Fluminense foram. Não lembro se o Botafogo foi, então eu não quero ser injusto aqui. Mas alguns foram. Quando, na verdade, era para todos irem. Todos irem. E é isso. Quem tem o melhor elenco é prejudicado no campeonato brasileiro. O Bruno Spindle está coberto de razão. Coberto. E está certo. E essa resposta veio porque teve uma jornalista que perguntou ao Marcos Braz sobre a declaração do Tite, dizendo que ia conversar com a diretoria para entender qual é a prioridade, dando a entender que poderia poupar agora no campeonato brasileiro. E se poupar, não vai ter nenhum problema, torcedor. Não é para reclamar. A sequência de jogos do Flamengo é intensa. O Flamengo vai pegar, depois da Atlético União, São Paulo, Palmeiras. Aí tem Bolívar, fora de casa na altitude. Depois tem Botafogo, clássico regional. É óbvio. Vai chegar um determinado momento que o jogador vai ter que ser poupado. Foi o que o Bruno Spindle acabou de falar. E ele, nessa declaração, ele ainda explicou que contra o Nova Iguaçu, no jogo de ida, da final do campeonato carioca, foi o jogo que os atletas mais se desgastaram fisicamente. Segundo ele, vários jogadores bateram recordes de distância percorrida, velocidade, enfim. Foi um desgaste físico muito grande. Onde eu quero chegar? Que o futebol brasileiro não é unido nem um pouco. É cada um olhando para o seu próprio umbigo, para o seu próprio nariz. E nós, torcedores, jornalistas, nós vamos ver um campeonato brasileiro durante nove rodadas, prejudicado. nível técnico abaixo. Por quê? Porque os jogadores de seleção estarão em suas respectivas seleções durante a Copa América. Para finalizar nosso vídeo, Gerson está totalmente liberado pelos médicos do Flamengo para poder voltar a jogar. Uma baita notícia. Estamos no dia 12 de abril. Óbvio, ele, de repente, vai ter que fazer um trabalho físico para se aprimorar. Não tenho informação se vai viajar para a Goiânia para o jogo contra o Atlético Goiânia nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro. Não tenho essa informação. Mas a boa informação é ele está liberado pela equipe médica. Está recuperado. Treinando normalmente. Agora, depende do Tite escalar ou não. E eu estou na dúvida. Onde o Tite vai colocar o Gerson? Vai brigar para posição com o De La Cruz de segundo volante? Hoje, o De La Cruz, na minha opinião, titular absoluto. Eu colocaria o Gerson para brigar para posição na ponta direita com o Luiz Araújo. Com o De La Cruz ali. Não vai ter vaga para o Gerson, não. Não sei o que vocês pensam. Quero saber. Podem comentar à vontade. Valeu, galera. Um beijo. Forte abraço. Fui. Tchau.